Música Ora vivem minhas amigas, bom dia! Bom dia, aqui estamos nós para o nosso encontro. Fomos convidados pela nossa seguidora aqui do canal. Estamos aqui todos prontos, aqui é o meu look, a minha roupa, vestido, aqui está a Alícia, o Ortê, já que você cabelou, vou cortar a cabeleireira, porque amanhã ela está cheia e sábado. Eu já tinha falado com ela ontem, queria até para sexta-feira que me tinha dito, mas realmente ela está cheia e então vai ter que ser feia, teve que ser hoje. Ali está o Sr. José, está aguentando ali a minha mala. Enfim, depois eu torno a falar com vocês. Pronto minhas amigas, é aqui que a gente vai, muita gente aqui de São Vicente vai conhecer. Vamos ver, vamos ver. Aqui era a antiga casa de povo, agora fizerem uma ali para baixo. a igreja. Minhas amigas, já chegamos a casa, devia ser umas duas horas da tarde, são quatro e vinte, cinco. Estive a falar também com uma nossa amiga, agora e vou fazer aqui a nossa leitura. Eu tenho aí algumas imagens que vocês já devem ter visto aí no princípio de vídeo. Imagens que são fotos que eu tirei e gravei a parte de fora para onde nós fomos almoçar a convite dessa nossa seguidora, dessa nossa amiga aqui do canal. Eu sei que depois ela vai ver este vídeo mais tarde, porque ela agora não vai poder ver, não é? Porque ela está de férias. Minha amiga, eu adorei, nós todos gostamos muito de ti e de ter marido, não é? Muito simpáticos, pessoas excelentes de coração, mesmo pessoas que são pessoas muito honestas, pessoas com o coração tamanho do mesmo. Muito obrigada mesmo por teres concretizado mais este som, não é? Muitos beijões e um grande abraço, como aquele que eu te dei. Enfim, minhas amigas, amanhã vamos tentar aqui no meu canal voltar um pouco que a rotina, não é? Porque fica assim, a gente mostra certas coisas, se a gente sai. Mas ultimamente eu tenho feito vídeos bem pequenininhos, porque não é um vídeo de uma saída, não é um vídeo de receita que a gente faz, a gente lê, a gente mostra o que vai fazer. Enfim, vamos aqui com um cappuccino, que a Rita fez por aqui, ó, o cappuccino, com uma caneca também, uma oferta de uma seguidora, uma caneca muito bonita também, ó, e o cappuccino está muito bom, a saúde da gente todos, senão é que a gente tem precisão. Muito bom. O dia para aqui está assim, há os tapas e claras. O que é que isto quer dizer? O que é que já esteve, já esteve para o sol, já esteve um pouco mais abafado da manhã, já esteve também um pouco ventoso, ou seja, está assim, um tapinho certo. E agora vamos para a nossa leitura do nosso evangelho diário. Tem aquelasinhas que a Rita fez montem, vocês que me desculpem, tem isto aqui preto, porque eu fiz assim uma mapeagem leve e deve ter gostado assim, o dedo ao rosto, estava preto do lápis, vocês que me desculpem. Olha lá, para o simples, ao natural. Sei que muita gente diz que eu não devia ter as unhas a ser pintadas para fazer receitas e tudo, mas é cá para casa. Também estou sempre a lavar as minhas mãos, vejo as minhas unhas também estão sempre empenhas, e isso é um verniz que não descasca assim, se eu for uma sapão, esse verniz não sai daqui assim, como se fosse um verniz normal de ser pintado. Por isso, não tem problema, as unhas estão montadas assim para o colarém, e também fica bem. Então, para quem grava vídeos de receitas, tem as mãozinhas bem tratadas e as unhas também bretenhas, não é? Eu gosto, pelo menos eu gosto muito de ver as mãozinhas, as unhas bem tratadas. Eu tenho as minhas unhas verdadeiras, elas quebram-se todas, mas sempre fecem. Não é só de lavar muita luz, ou de usar produtos. Sempre feio, desde que me venha, as minhas unhas começam a crescer, elas partem-se, elas lasquem. Sempre também tive muitos sabidos aqui nos lados da unha, e nunca tive umas unhas muito para o bonito. E então, esperei bastante anos, bastantes anos até para as unhas assim. Então, agora aproveito e a Rita faz-me as unhas, e pronto, não é? Fica sempre mais jeito, Zé. Agora sim, minhas amigas, vamos para o nosso momento de leitura. E hoje é o dia 1 de Julho. Sei que é o dia do Canadá. 1 de Julho é o dia do Canadá. E agora, Domingue, é o 4 de Julho, é o dia da América, não é? Então, quinta-feira, 1 de Julho, dia de Santo Arão. Arão, uma coisa assim. Vamos para a leitura. Subindo para uma pequena barca, Jesus tornou a passar o lago e voltou para Cafarnaum. Eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia no leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico, Filho, tem confiança, santo perdoado os teus pecados. Então, alguns dos escribas disseram, para consigo, este blasfema. Tendo Jesus visto os teus pensamentos, disse, Por que pensais mal nos vossos corações? Que coisa é mais fácil de dizer? São-te perdoados os teus pecados? Eu dizer, levanta-te e caminha. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isto, as multidões ficaram possuídas de temor e glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. Agora a gente vai para o resumo. Obrigado, Senhor, por me dares mais um mês para em tudo amar e servir. Cada dia do calendário é uma prenda que me ofereces para eu rentabilizar, glorificando o teu santo nome e amando aquele que peseste na minha vida. Abro-me à tua graça que hoje me diz. Levanta-te e caminha. Liberta-te da paralisia, da preguiça e do desleixo, dos interesses mesquinhos e do egoísmo. Obrigado, Senhor, por nunca desistires de mim. Excelente resumo, excelente leitura. As vezes a gente está no nosso conforto, da nossa casa e principalmente assim de inverno, as pessoas ficam assim, não irem à missa. Ai, está tão de frente ou está chovendo. Mas Deus diz, levanta-te, caminha, agira o teu próximo, deixa de ser egoísta, olha para o teu lado, sabe? Essas dicas, essas coisinhas que Deus diz. E todos os dias, Deus está sempre ali que tocando a nossa capicenha, para fazermos o bem e para deixarmos o egoísmo um pouco de lado, para caminharmos sempre na fé. Que Deus está sempre ali tão bem. Para mim e para todos, levanta-te, caminha, liberta-te, ajuda. E é muito bom, minhas amigas, fazer o que Deus diz. Não é? Enfim, vamos tomar aqui o resto do nosso café. É muito gostoso. Este cafézinho. Minhas amigas, eu vou ficar por aqui. É isso que está aqui em Orlando. Só para o vídeo ficar maior. O que eu tinha de dizer, já disse. Amanhã, sem falta, o vídeo que eu vou começar a fazer da manhã e a receita. Eu vou explicar, mais ou menos, o que é que vai se passar no sábado. E o que é que a gente decidiu fazer no sábado, para quem quiser. Porque não sabe. De novo, eu tenho tempo para dar explicações. Não é quem dá explicações. Mas eu sei que vocês... Muitas gostem de vos retocos. Muitas gostem de ver essa imezinha posta. Eu sei. Eu sei mulher. Nós somos mulheres. E nós gostamos sempre de ver alguma coisinha nova. Não é? Quer dizer que tem pessoas aí que fazem umas as bonitas. Mas eu vou fazer as minhas simples. Mas, quem sabe, não vai gostar também de ver aquilo que eu vou fazer. Por isso, amanhã, eu vou dizer mais ou menos o que é que a gente vai ter aqui. E, depois, no sábado, eu firmo alguma coisa. E o Jete também firma o que cabe a ele. E o Fernando também. Bem, por agora, minhas amigas, muito obrigada por verem o vídeo até aqui. Muito obrigada por não saltarem o vídeo. Muito obrigada por darem o gosto. Muito obrigada por verem as publicidades, que é muito importante. E ajuda tanto, tanto a nós. Agida aqui no canal. Enfim, um grande abraço da Isa. Fiquem com Deus. E também vocês quiserem. Tchau. Tchau.